Não se dê ao trabalho Serei breve Imagina, é o mínimo que eu posso oferecer para uma pessoa tão ilustre A história do anel foi um grande mal entendido O rei já brigou com o príncipe por ele ter dado o anel a um qualquer Agora, verdade seja dita Você não deveria ter acobertado esse ato inconsequente das crenças Sei E o que você pretende fazer para reparar o seu erro? Quem errou foi você, minha querida Porque ficou com o anel do príncipe Você me acusou de roubo E já faz um tempo que não retribui a minha ajuda Eu tenho andado muito culpado Sumo sacerdote Eu e o meu marido podemos provar que você empurrou Kisari Me ameace mais uma vez E eu destruo você E toda a sua família Muito bem Vamos começar Este conselho está reunido Atendendo a convocação dos sacerdotes Ibate e Enqueiro Mas Antes de dar prosseguimento a esta reunião Gostaria de pedir ao ex-sumo sacerdote Que se retire Pois já não faz mais parte do conselho Quem não deveria estar aqui é você Foi ele quem me empurrou na escadaria do Zigurati Morabe tentou me matar Chega! Chega! Esse inconsequente já foi longe demais Você sabe qual é a punição Para quem tenta conspirar contra o sumo sacerdote Essa é uma preocupação que você deveria ter Eu lembrei de tudo Morabe me empurrou de propósito Ele planejou minha morte Por favor! Vocês vão dar ouvidos As palavras de um homem doente De um louco! O acidente afetou o juízo dele Isso é você quem diz Sagaio pode atestar a melhora de Kisari Por favor! Por favor! Vamos acabar com essa fantasia E encarar a realidade Eu sou o sumo sacerdote Vocês mesmos foram orientados por Nana Para me escolher Todos aqui me conhecem E sabem que eu jamais faria uma acusação dessas Se não tivesse certeza absoluta Nana sempre me guiou na direção do que é certo e justo Essa é uma ofensa imperdoável Além disso, é a palavra de um homem contra outro Ou melhor, de um louco contra o solo sacerdote Por isso mesmo eu peço o julgamento Assim, os dois lados terão tempo de reunir provas e testemunhos E que Nana Oriente o conselho a decidir quem está falando a verdade Mas isso não... Eu creio que isso poderá resolver o caso Se todos estiverem de acordo Que Nana nos ilumine Muito bem Todos tiveram tempo suficiente Para buscar provas e testemunhos que comprovem suas teses Sendo assim Vamos dar início ao julgamento Faça! Isso não é um julgamento É uma farsa movida pelos meus inimigos Por favor, Morabi Você terá o seu tempo Eu já aguentei muito Deixei vocês irem longe demais Mas agora acabou Eu não vou permitir Que esse conselho se rebaixe E aceite ouvir as palavras De um louco Um demente Você está desesperado Pois sabe o que fez Não adianta, Morabi Vai ter que pagar Eu sei Por que você está mentindo desse jeito Não suportou a humilhação Por ter perdido seu lugar Eu sempre soube Que você era um fraco Incapaz De admitir uma derrota É isso que você tem para dizer Quer me desqualificar Para provar que não me empurrou na escadaria Vai ter que se esforçar mais, Morabi Vou mostrar para todos Sua verdadeira paz Seu miserável Morabi, Morabi, controle Ordem, ordem Silêncio Morabi, sente-se Controle-se Senhores Somos os escolhidos por Nana Que exemplo Estamos dando para os deuses Podemos começar? Para refutar As acusações infundadas E difamatórias De Kisari Chamo como testemunha O aço mais importante de Uri Por favor, Sagai Como é do conhecimento de todos Sagai realizou A delicada cirurgia No cérebro de Kisari E também Acompanhou A sua difícil recuperação Certamente Ele é a pessoa mais preparada Para nos contar As reais condições Do ex-sumo sacerdote Sabe o mesmo Pelos deuses, mulher É claro que eu sei Nenhuma duvidão Ótimo E você É isso mesmo Que você quer fazer? Se Morabi Foi inocentado Você sabe O que pode acontecer Com a gente Morabi Vai ter o que merece Por que? Agora é você Que está com medo O meu nome É Coragem É E por que que está suando Desse jeito? É que meu outro nome É Caloriento Não acha melhor repassar? Vai que te acabe Lidana A única coisa Que é capaz De me deixar relaxado agora É um jarro de cerveja Não, não, não Um jarrão de cerveja Você tem um boi? Não tem, né? Então Me deixa, Lidana Me deixa Pelo meu último exame É Parece que Que Sari Se recuperou completamente Mas então não tem certeza Nossos recursos são limitados Só os deuses sabem totalmente a verdade Mas como todos podem ver Eu posso afirmar Que Sari voltou a ser como era antes Você tem razão Quando diz que Por fora Que Sari lembra Aquele homem que conhecemos Mas E por dentro? Não é possível Olhar como funciona A mente de quem sofreu Tamanha Violência Ele não pode ter se confundido E misturado memórias Ou até mesmo Inventado fatos Sim É possível Eu sinceramente Não tenho como ter Certeza disso Mas Sagai Sagai Segundo sua análise Não há dúvidas Sobre a melhora de que Sari Correto? Correto Eu tenho uma pergunta Para Sagai Você acredita Que estou falando a verdade E que Morabi Tentou me matar Eu Eu sinceramente Eu não tenho como responder A sua pergunta Nesse momento Eu sinto muito Olá Eu espero que nós Eu ensuite Eu tenho que obrigada Lestes Eu Eu Obrigado. Obrigado. Obrigado.